De todos os patrocinadores novos que entraram no Brasil em 2016, com certeza também símbolo da crise econômica, nós temos muitas pequenas marcas patrocinando times grandes como a Dry World, que patrocina Atlético Mineiro, que patrocina Fluminense. A gente tem a NAMR, NAMR fabricada pela Superbola de Goiás, e que é a marca oficial do Atlético Clube Goianiense em 2016. Essa ainda é uma camisa do Arley, ex-goleiro do Goiás, é uma camisa do Márcio ainda, o Márcio depois se transferiu para o Goiás, é a última camisa que ele usou no Clube Atlético Goianiense. E um modelo simplesmente fantástico, simplesmente maravilhoso. De todas essas pequenas empresas que entraram aí, estava falando no início, para mim, de longe, a NAMR é a melhor delas. Mas a NAMR também usa uns truques, tem uma coisa que é falsa. A gente, por exemplo, essas bolinhas aqui, a gente sempre aprendeu a associá-las com aquelas bolinhas vazadas, que fala que é para o jogador não suar, tudo. A gente vai pensando que essa bolinha é vazada, não é não, essa bolinha é só um efeito, é só um efeito visual. E é uma camisa que basicamente ela é simples, ela é preta, patrocínio vermelho, que é a cor do Atlético, vermelho também, acho muito bacana isso. Caixa só com detalhe de rosa, porque de laranja, laranja também é um pouco de vermelho, um pouco de amarelo. Cristal Alimentos, que é Arroz Cristal, que é uma marca goiana aí, que tem... Essa marca deles é toda colorida, que é só branco. Acho bacana especialmente essa gola aqui, porque a gola, quando você faz assim, ela repete as três cores do Atlético, que é o vermelho, o branco e o preto. Achei essa jogada aqui, se não for intencional, achei sensacional. Muito bem cortada a camisa, justinha, sem ser apertada demais. E atrás um caixa, acho que este caixa é bastante discreto, como patrocinador. O Nifam, a faculdade Alfredo Nasser. O número 1, o número 1 da Number, que tem aqui esse detalhe no layout, que dá uma valorizada no número, que não tem nada de mais. Esse número aqui é um retângulo, fazer o quê? Não é nada mais do que um retângulo. Aqui ao lado, aqui ao lado a inscrição, movido por uma só paixão, que é também detalhes que valorizam a peça. Qualquer goleiro de qualquer time, eu lembro que o Rogério Senna já teve muitas camisas, todas pretas, com detalhes vermelhos aí no São Paulo. Então qualquer goleiro estará muito bem vestido aqui com esse modelo. É isso aí. Muito obrigado.